Nesse vídeo eu vou te ensinar como lucrar R$4.500 fazendo apenas rifa de Pix. Eu vou desenhar a estratégia passo a passo, vou abrir aqui a tela do meu computador e vou te ensinar como você pode de fato transformar rifas online em um negócio e viver de rifa, que é o que acontece hoje com mais de 4 mil clientes nossos que hoje vivem de rifa. É uma metodologia muito simples, se você parar para analisar você vai entender. Bom, no Brasil nós temos hoje 140 milhões de pessoas utilizando as redes sociais. Imagina você pegar, fazer a rifa de um produto qualquer, um produto de desejo das pessoas, onde você pode ganhar no volume. Então ao invés de você vender um produto ou um serviço por um determinado valor, você pega esse produto ou serviço, desmembra entre vários bilhetes de valores bem pequenos, onde as pessoas compram para concorrer àquele item e no final o ganhador leva o prêmio por um valor irrisório. Usando a metodologia simples, você pega um telefone que vale 5 mil reais e ao invés de você vender este telefone por 5 mil reais, você pode, por exemplo, colocar aí mil bilhetes de 10 reais, onde você fatura 10 mil reais e a pessoa que leva esse telefone pagou apenas 10 reais para participar e para levar esse aparelho, para concorrer a esse aparelho. É um valor baixo para a pessoa, mas no montante é muito interessante para você. Então você que deseja iniciar um negócio online, eu te digo que o sistema de rifas online é o melhor caminho. Por quê? Porque nós te entregamos absolutamente tudo pronto. Além de site, robôs de divulgação que vão fazer com que as pessoas conheçam a sua rifa, entrem no seu site, comprem de você, nós também te damos um treinamento online 100% direcionado, que te ensina absolutamente tudo, desde o passo zero, desde o beabá ali, até você alcançar o sucesso. Por isso, hoje temos mais de 4 mil clientes ganhando dinheiro com rifas online e vivendo de rifas online, ok? E além de tudo isso, caso você tenha alguma dificuldade durante esse processo, você pode contar com o nosso time de especialistas, nossa equipe de suporte, que fica 100% ali disponível para te ajudar durante todas as etapas do processo. Quer saber mais um pouco sobre o nosso modelo de negócio? Acesse o site que está aqui, rifando.net, lá tem um botão de WhatsApp, você pode sanar todas as dúvidas e também entender ainda mais sobre toda a gama de produtos que nós preparamos e entregamos para você, tudo pronto, como eu disse anteriormente. Mas agora eu vou abrir a tela do meu computador e vou te ensinar uma estratégia do zero, mesmo que você não entenda nada, de como você pode lucrar 4.500 reais fazendo apenas rifa de pix no seu site, sem envolver produto, somente rifa de pix. A pessoa que concorre ganha ali o prêmio, você transfere o valor para a conta dela e está tudo certo. E lembrando que você só faz isso depois de arrecadar todo o valor, vender todos os bilhetes, que também eu vou te ensinar nesse vídeo sobre estratégia de venda de todas as suas rifas. Mas o legal de tudo é que primeiro você fatura e depois você só manda o valor do prêmio para a pessoa. Vou te ensinar a calcular, a fazer tudo agora no vídeo. Vem para a tela do meu computador que eu vou te ensinar absolutamente tudo agora de como lucrar 4.500 reais fazendo rifa de pix. Bora lá! Bom, então vamos à parte prática de como você vai lucrar 4.500 reais por mês fazendo rifa de pix. Eu não planejo os cálculos dos vídeos que eu vou fazer, eu gosto de fazer na hora para realmente fazer junto com você o desenho dessa estratégia, tá? Então o ponto A que a gente precisa calcular é o seguinte, beleza? O seu lucro é de 4.500 reais por mês que você quer chegar. Você pode seguir dois caminhos para esse lucro. Você pode tentar lucrar 4.500 reais em uma única rifa ou você pode desmembrar em duas ou três rifas, por exemplo. Vamos fazer o cálculo aqui do seguinte, tá? Eu quero que você abra junto comigo a nossa calculadora de rifa. Você vai acessar aí agora. Nós desenvolvemos um software para calcular automaticamente isso para você. rifando.net barra lucros traço rifa. Então nós vamos fazer aqui o seguinte. Antes da gente definir o valor do prêmio, nós vamos colocar que o seu lucro tem que ser de 4.500 reais. Se você for fazer uma rifa dessa, uma rifa única, só aqui de lucro de 4.500 reais, vamos imaginar que você coloque um pix aqui de 2.000 reais, beleza? Você já tem aqui que fazer em vendas 6.500 reais em rifas. Vamos ver como ficaria essa questão em número de bilhetes, né? Obviamente, se você vai fazer essa rifa durante um período de 30 dias, você pode trabalhar com uma quantidade maior de bilhetes. Então nós chegamos aqui à condição de 250 números de 26 reais. Eu acho que o ideal seria baixar um pouquinho mais, tá? Então você tem aqui 350 números de 21 reais. O que eu te aconselho a fazer? Vamos seguir essa linha. Então nós vamos trabalhar com... O que a gente precisa calcular anteriormente aqui? Quantidade de bilhetes. Quantidade de bilhetes, tá? E valor dos bilhetes. Valor dos bilhetes. Então lembrando que a ideia aqui é você lucrar 4.500 reais. Eu vou te ensinar como é que você vai personalizar isso e eu vou te ensinar também quais serão as estratégias de divulgação mais eficientes que você vai usar, tá? Inclusive como utilizar os nossos robôs para isso. Então nós vamos primeiro chegar nesses dois pontos e depois a gente parte aqui para a estratégia, né? De fato, como é que você vai vender todos os bilhetes para lucrar os 4.500 reais. Então nós colocamos um valor de prêmio aqui bem interessante que é o valor de 2.000 reais. Pô, a pessoa vai concorrer a 2.000 reais pagando apenas 21 reais, né? Então nós já chegamos aqui a quantidade de bilhetes, que é de 300 números. Pô, uma quantidade bem tranquila para você vender ao longo do mês. Se você fizer as contas, por exemplo, que você tem 30 dias, você tem que vender só 10 bilhetes por dia para você chegar nos 4.500 reais. Olha só, vender 10 bilhetes por dia para a pessoa concorrer a 2.000 reais, a um PIX de 2.000 reais, você alucar 4.500 reais livre no mês. É muito mais interessante do que qualquer outro modelo de negócio. E só lembrando que a gente entrega a estrutura toda pronta. Esse é o modelo do site. Você vai ter um site igual a esse aqui, um site animado, um site bonito, um site com todas as funcionalidades que você precisa e você gerencia tudo, cara. Você comanda tudo dentro do seu site com um painel extremamente intuitivo que você vai aprender a usar também, tanto com a nossa equipe de suporte quanto os treinamentos que nós te entregamos. O site tem aqui simulações de pessoas comprando, páginas de ganhadores, enfim. É o site mais completo do mercado. Acesse aqui rifando.net que você vai entender tudo o que nós te entregamos. Robôs, divulgação, absolutamente tudo. Então vamos lá. Então nós chegamos aqui a 300 números de 21 reais. Eu vou te ensinar a estratégia para você fazer isso. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar aqui 300 números de 25 reais. Por quê? Eu vou te ensinar uma estratégia de promoção que você acelera as vendas das suas rifas e automaticamente você acelera o seu lucro. Por quê? Não adianta você colocar 300 bilhetes, não vender nenhum, você não vai lucrar os 4 mil. Então você tem que fazer todas as vendas e eu vou te ensinar aqui as estratégias que você vai usar. Então está definido 300 bilhetes apenas no valor de 25 reais que você vai entregar o prêmio, né? Vai ser um Pix de 2 mil reais. Beleza? Você tem 2 mil reais de Pix de prêmio aqui. Eu vou até te ensinar uma outra estratégia para você forçar a venda. Então quais são as estratégias, Rafael, de vendas? Como que de fato eu vou vender todos os meus bilhetes? Como que eu vou colocar os 4.500 no bolso? Fica tranquilo que eu vou te ensinar. Ponto 1, primeira coisa, você vai criar uma promoção com os seus bilhetes. Como assim criar uma promoção? Nosso site tem uma funcionalidade bem legal. Nosso site rifa aqui é o quê? Promoção na venda de bilhetes. Quando você configura um bilhete, eu vou usar aqui essa rifa de exemplo. Quando você configura uma rifa, você coloca o valor dos bilhetes, o valor unitário. Nesse aqui está 15 reais, por exemplo. Então vou selecionar 1, 15 reais. Quando eu seleciono 3, ficou 36 reais. Por quê? Você pode aplicar um desconto para quando a pessoa comprar mais de um bilhete. Pode ser se ela comprar 3 bilhetes, se ela comprar 10 bilhetes, ela aplica um desconto automaticamente. O que que isso faz? Faz com que você precise vender para menos pessoas. Você fecha as suas rifas mais rapidamente, porque você tem que fazer menos vendas. Você vende mais rápido porque você tem que vender menos, entendeu? Porque uma pessoa só compra mais de um bilhete. Qual que seria uma promoção interessante que você poderia criar aqui? Você cria um bilhete, um número por 25 reais. Beleza? E você pode colocar aqui, por exemplo, 3 bilhetes, que seriam 75. Você cria uma promoção bem agressiva. 3 bilhetes por 60 reais. E você pode colocar aqui 5 bilhetes, por exemplo, que seria 125. Você coloca 5 bilhetes por 90 reais. Ou seja, você entrega para a pessoa que de graça alguns bilhetes por ela comprar mais. As chances dela ganhar aumentam. E como que você crie dentro do site? Muito simples. No seu painel administrativo. Eu só não vou abrir aqui agora para esse vídeo não ficar muito longo. Você só coloca um bilhete de tantos reais, mais de um bilhete de X reais de desconto. O sistema calcula automaticamente e aplica esse desconto aqui já para o seu usuário. Quando ele for pagar, já aparece para ele o valor correto de pagar. Desconto calculado automaticamente. Beleza? Essa é a primeira estratégia. Qual é a segunda estratégia que eu vou utilizar para acelerar de fato as vendas das minhas IFAs? Eu chamo de desmembramento, tá? Você vai desmembrar o seu prêmio. Desmembramento do seu prêmio. Como que você faz isso? Você não tem um PIX de 2 mil reais? O que que você faz? Coloque mais de um ganhador, cara. Mais de um ganhador. Porque você aumenta as chances da pessoa ganhar. Então como que você pode fazer aqui? Você pode fazer muito simples assim, ó. Você pode colocar prêmio principal, tá? Prêmio 1. Ou seja, o primeiro ganhador, o primeiro sorteado, ele vai receber um PIX de 1.500 reais. E os outros 500 reais? Você faz assim, ó. Você coloca mais dois prêmios de 250 reais. Ou seja, tá? Ou você pode colocar um de 500, aí fica a seu critério. Ou seja, a pessoa ao invés de ter uma chance de ganhar, ela tem 3. Você já tá trabalhando com uma quantidade de bilhetes baixa, que são 300. A chance dela ganhar é muito grande. Ela não tá concorrendo numa loteria, num jogo de bicho com milhões de pessoas. Ela tá concorrendo só com 300. A partir do momento que você pegou esse prêmio e dividiu ele em 3 chances, ela pode ganhar 1.500, que é muito legal. Ou ela pode também ganhar 250, que é 10 vezes o valor que ela pagou no bilhete. Ela já multiplica o dinheiro dela por 10 vezes. Então aumentam as chances dessa pessoa ganhar. E isso aqui, você pode trabalhar de várias maneiras diferentes. De várias formas diferentes, tá? Então essa segunda estratégia aqui, que é bem interessante. E sobre estratégias de venda de fato, eu vou te falar sobre os nossos robôs de divulgação. Então vai entrar aqui na tela agora, um pouco dos nossos robôs de divulgação. Os nossos robôs divulgam a sua rifa pra até 50 mil pessoas por mês, sem você gastar um centavo. Só você utilizando WhatsApp e Instagram como forma de divulgação. O robô faz todo o processo pra você. Então, os nossos robôs nós entregamos de graça, cara. Quando você adquire o site, você recebe o site completo. Robôs de divulgação, são 7 robôs. Extraem contatos atualizados da sua região ou de um público específico que você quer. Tanto pelo OLX, que tem 15 milhões de anunciantes, são 15 milhões de WhatsApp lá pra você captar. Tanto pelo Instagram, o robô extrai contatos do Instagram. Além de que você faz os disparos a custo zero. Então só com os nossos robôs, você já alcança 50 mil pessoas no mês, da qual você tem que fazer apenas 300 vendas. Te entreguei aqui, estratégia pronta e ainda te entregamos tudo o que você precisa pra começar. Treinamento completo, site pronto de rifas, como eu já te mostrei aqui. O site mais moderno, mais completo do mercado, sem taxas e sem mensalidade. Tudo o que você vende vai direto pra você. Você não tem que pagar um centavo pra gente. Além de toda a estrutura de softwares e de automação pra acelerar suas vendas e uma equipe de suporte 100% disponível pra te ajudar. Quer entender mais sobre o nosso modelo de negócio? Acesse o site que tá aqui embaixo, rifando.net. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas através do botão de WhatsApp com a nossa equipe de especialistas que tá disponível pra te ajudar. Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.